Atenção! Entraram pela variante e superende a ponteira, um corpo inteiro, o Les Corpo lá por fora tomou a segunda, boss balançado em terceiro ao Moro, corre em quarto, avançando no Facebook em quinto, pela passagem em sexto, cruzaram a seta dos 500 finais e superende a ponteira, contorna a curva de chegada e entram pela reta e final, uma boa passagem lá por dentro para a boss, na ponta superende, um corpo inteiro, boss aqui por dentro e lá por fora o Les Corpo lutam pela segunda e Afonso sobre a ponteira, na ponta superende o Les Corpo ainda corre em segundo, boss em terceiro ao Moro, aparece em quarto, avançando por fora, mais aberto o Facebook, pesaram a seta dos 200 finais na ponta superende o, tem um e dois copos de vantagem avançando o Facebook por fora, vai tomando a segunda colocação sobre o Les Corpo, Les Corpo volta a tentar a segunda colocação na ponta superende o, Facebook cá por fora o Les Corpo por dentro, lutam pela segunda, cruzam a faixa final, primeiro para o Superende o segundo cá para o fora para o Facebook, depois lá por dentro o Les Corpo, ao Moro, até o que mais está, o resultado do quinto pai, o que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gabar, anunciamos a vitória para cinco, Super Angel.